Bem-vindos, nerdinhos e tudo, fãs de jogos! Aqui é o Ogro. E devido ao hype gigantesco que teve o Diablo 4 recentemente, cara, a procura por jogos de action RPG, né, pra gente passar esse tempo, até esses dois meses que faltam do lançamento do Diablo 4, a procura aumentou muito. Então tem muita gente jogando Diablo 2, Diablo 3, e tem uma nova season do Path of Exile vindo aí, que pra mim é o jogo de action RPG mais complexo que a gente tem de todos os tempos. Não vou nem falar mais complexo que a série Diablo, ele é simplesmente absurdo, simplesmente absurdo. Então eu queria convidar vocês a virem jogar comigo em live, a gente tem um Discord, a gente tem uma guilda, e é um jogo que, cara, o endgame dele é a parte mais gostosa, né, é um jogo lançado em 2013, é um jogo que tem 12 expansões já, e cada uma dessas expansões adiciona uma mecânica nova ao jogo. Não é muito forte na parte de PvP, apesar de ter o PvP, basicamente você for lá, você vai tomar um, dois tapas e vai morrer, mas a parte de PvE, a parte de otimização, a quantidade de chefes que você pode fazer, lutas com mecânica, o farm de item, ele é muito intenso. Então eu vou dar a dica, dica básica pra como você começa o jogo, né. Pra começar você tem uma árvore de talentos que a princípio parece interessante, quando você vai afastando, ela é simplesmente gigantesca e inviável, é por isso que geralmente a gente pega builds prontas na internet, né, builds que a gente não tem muita chance de errar, justamente porque reverter essas builds dá um trabalhinho, né. Então esse programinha aqui é um programinha chamado Path of Building, e nesse Path of Building, né, P-O-B, POB, a gente pega a build e já carrega nele. Então aqui eu tenho a árvore, as skills, como é que elas funcionam, né, quais gemas eu preciso ter, e os itens, tudo aqui, calculador de DPS, as resistências, fica tudo, 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 nesse programinha dentro do seu computador ou aberto num segundo monitor, e você vai passando de nível e vai colocando os pontos igualzinho. Aqui tem sua ascendência pra você não errar ponto, que é muita coisa, e se você, né, tem esse vacilo aqui, você acaba pagando caro depois. Como é que você escolhe do que jogar? O jeito mais simples é você vir aqui e escrever 3.21, que é a season nova que vai começar, Crucible, League Starter. Tem um monte de vídeo de influenciador mostrando League Starter, né, top 3, na minha opinião, tipo, tem muitos, muitos personagens, e basicamente tudo é viável pra você começar a Liga, a não ser que seja muito caro, né, o League Starter é justamente aquele personagem que não precisa de muito investimento de currency, né, de dinheiro do jogo, pra você brilhar. Então o jogador aqui, o Kobe Black Mamba, tá mostrando vantagens, desvantagens, né, esse aqui é o Frostblade Trickster. Frostblade é o nome da habilidade, Trickster é o nome da classe. É só isso. Basicamente, você vai focar em uma habilidade. E aí você vem aqui, ó, POBS and Video Guides, você pega esse POB, né, você vai ali, por exemplo, decidiu fazer um Frostblade, você vem, Frostblade Trickster, ou põe no Google e procura o POB dele. A partir do momento que você tem o POB dele, que é um string gigantesco aqui, né, uma sequência de caracteres, você copia o endereço, você vem no Patch of Builds, né, no POB, você põe new, você importa, põe o URL aqui, né, do Peixe Bean, e ele já puxou pra você. Aqui eu peguei um Frostblade, mas ele é duelista, tá? Ele não é aquele Trickster. Você pode fazer com várias classes. É basicamente um duelista que vai pegar os talentos aqui e que vai jogar com Frostblade. O Trickster, ele começaria aqui nesse nodo, ó. Essa é a diferença das classes no POB, no POI. Aqui começa o duelista, aqui começa o Maralder, aqui começa o Templário, aqui a Bruxa, aqui o Shadow e aqui o Ranger. E no meio o Cyan. É basicamente isso. Só muda isso nas classes, tá? Aí a Bruxa fica mais próxima de nodos de inteligência. Mas se você quiser fazer um personagem que tem crítico, que tem destreza, você vem andando na árvore pra cá, ó. Do mesmo jeito que o duelista que começou aqui, que pra esquerda tem nodos de força, ele veio vindo pra direita, que são nodos de destreza, que são habilidades de crítico. Se você for olhar aqui, tá cheio de crítico, tá cheio de coisa de projétil por conta do Frostblade. Tá cheio de resistência elemental, ó. Tá cheio de crítico, que é basicamente o que você precisa pra Frostblade. Aqui eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do básico do básico do jogo, tá? É um negócio que simplesmente você vai precisar quando você joga. Porque a lógica do POI é um pouquinho diferente das outras, de todos os outros jogos. Então aqui, por exemplo, todo item que eu vou pegar vai ter sockets. Os sockets nesse item não é como no Diablo, que você coloca um socket e ele vai te dar 10 de força apenas. Cada socket é uma habilidade ativa. Então eu tenho minhas habilidades aqui, ó. Split Arrow. Split Arrow tá soquetada na minha armadura. E aí tem o Split Arrow, que é o ataque. Meu ataque do arco aqui, ó. Que dá 6 flechas. E aí eu tenho suportes, né? Você pode ver que tá tudo linkado aqui. Tá vendo os 6 buraquinhos estão linkados. Tem buraco que não tá linkado. Depois você pode trabalhar isso. O legal é quando tá tudo linkado. Justamente porque eles interagem entre si. Então basicamente pra essa Split Arrow, eu tô adicionando Pierce Support. Quer dizer que ele vai atravessar 2 alvos a mais. Aqui tem o Chance to Poison. 40% de chance de envenenar o meu alvo. Aqui tem Fire Support. Transforma 26% do meu dano físico total em um dano adicional de fogo. Aqui dá mais Critical Strike, mais 2%. E mais 66% de Increase de Critical Strike Chance. Pra habilidade suportada, que é Split Arrow. Então o Split Arrow vai ter muito mais crítico. E aqui um Added Cold Support, que dá 6 a 9 de Cold Damage. Esses suportes aqui são muito básicos porque eu tô level baixo, né? Acabei de começar aqui. O personagem flecha no cu, level 13. Então eu não tenho. Mas tem uma infinidade de coisas. Basicamente você pode brincar com essas habilidades. Você pode colocar status negativo. Tem tantos status negativos que você pode infligir nos inimigos. Só começando aqui com o Arqueiro, por exemplo. Essa Balista aqui, ela atira as flechas dela e dá um sangramento. Então se tem sangramento, poison, queimadura, congelamento, raio... Cara, é uma infinidade, né? As habilidades aqui de movimentação, né? Só que eu tenho Frost Blink, vou ter também o Dash, tem Flame Dash, né? Tem Balista. Então tipo, cada uma dessas habilidades precisa estar soquetada na sua guia, né? Aqui tem Chance to Bleed Support, Critical Strike Support e Balista, por exemplo. Sharap, né? O Balista, né? E é assim que o Path of Exile funciona, diferente dos outros jogos, dos outros action RPGs, né? Maravilhosos. Então você, como Arqueiro, você tem uma forma imediata de customizar bizarramente o seu personagem. Vou dar um exemplo. Tem um suporte chamado Cast on Critical Support. Esse Cast on Critical Support você vai soquetar aqui. E quando você usar uma dessas skills, você usar um skill que está linkada nela, ele vai automaticamente, quando você critar, triggerar uma segunda. Então eu posso colocar aqui uma Fireball, por exemplo. Eu coloco Split Arrow, Cast on Critical Support e nesse link aqui, nessa armadura, linkada junto com essas duas habilidades, eu coloco Fireball. Então eu vou caçando a minha Split Arrow. Quando critar, sai uma Fireball, naquela direção daquele alvo. E isso vai escalando de uma forma bizarra. Você tem suporte, por exemplo, aqui ó, Lesser Multiple Projectiles. Tem o Greater Multiple Projectiles, que você pode colocar infinitos projetos a mais. Fica ali, um Cast vai soltar oito projetos. Tô com Frost Blades aqui, tô com Burning Arrow. Se eu quiser, por exemplo, substituir o Split Arrow por Burning Arrow, ó. Tô soltando uma flecha. Se eu coloco Greater Projectiles aqui, eu solto três flechas. Eu posso colocar o Unbound Ailements, né? Que aumenta a minha chance de causar debuffs no alvo. Deixar eles queimando mais frequentemente é bem forte, né? E aqui as gemas, aqui do lado direito, vão passando de nível também. Gemas verdes são gemas de destreza. Gemas azuis são gemas que requerem um pouquinho de inteligência. Gemas vermelhas são de força. E aí você vai ficando bizarro. Não é um jogo Pay to Win. É um jogo que... Ele é gratuito, inclusive. Você pode simplesmente baixar. Sensacional. Nunca reclamei. Inclusive, já gastei uma grana no PoE, mas porque eu gostei realmente do jogo. Achei que eles mereciam. E eu comprei algumas skins. Se você quiser comprar skin também, beleza. Espero vocês, velho. Temos Discord. Exclamação Discord. Talvez o Speedway Editor vai colocar aí na descrição pra vocês. E estarei jogando também nas lives e dando dicas. Pra se vocês tiverem alguma dúvida. Porque é um jogo muito complexo. Meio que no Endgame você tem que fazer um TCC. Pra fazer ele funcionar. Mais um exemplo de Gemas. Tem um suporte chamado Cast on Damage Taken. Você pode colocar uma skill defensiva pra acionar quando você leva dano. Então eu tenho aqui 260 de life. Coloco lá uma gema de Cast on Damage Taken pra toda vez que eu tomar 60 de dano, uma porcentagem do meu life, ele ativar um escudo que absorve dano. Durante 4 segundos. Então você pode fazer isso automático na sua guia usando... Você pode colocar ela aqui num botão e simplesmente usar quando você quiser. Mas você pode colocar também o Cast when Damage Taken. O suporte. Infelizmente o jogo não tem... Ele não é dublado. Mas você pode traduzir os textos. Tá? Eu jogo em inglês porque tem algumas traduções que não fazem sentido. E aí acaba atrapalhando um pouco. Mas se você quiser jogar em português, tem também. Você pode ir lá em Options. Você vem em Game UI. Aonde? Aqui ó. Language. Põe em português no Brasil. Reinicia e dale. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se quiser seguir aí as dicas do véio maluco. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixa o like, deixa o like.